Jesus é nosso rei. Nós estamos celebrando o Domingo de Ramos. Sim, é Domingo de Ramos. Mas a ênfase não deve ser dos ramos. A ênfase deve ser daquele que entra como rei. A ênfase deve ser da realeza de nosso Senhor. Os ramos estão em função do rei. E nós cantamos, Osana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele é filho de Davi. Ele é filho do Pai Eterno. Agora Jesus já não se esconde. Ele entra. Ele se entrega livremente. Tentaram matar Jesus a pedradas. Ele sumiu. Outra vez Jesus não entra na cidade. Agora Ele entra. E entra como centro das atenções para ali realizar a sua Páscoa, a paixão, a morte e ressurreição. Esse domingo também devemos lembrar que é o único do ano em que lemos o Evangelho da Paixão. Nós lemos o Evangelho da Paixão que apresenta que Jesus foi perseguido. Jesus foi preso. Jesus foi julgado, condenado e morto. Meus irmãos, Jesus não tinha pecado. Mas Ele assumiu todos os nossos pecados. E assumindo todos os nossos pecados, levou para a cruz. Mas veja uma coisa. Jesus não correu da condenação. Mas por causa de nossos pecados. E nós, quando somos julgados pelos nossos pecados, nós aceitamos humildemente aquilo que praticamos? Nem sempre aceitamos. Ora, tem tanta gente aí que tem uma redoma. Tem uma redoma. Não quer ser julgado. Não quer ser muito menos também condenado. Mas que praticou muitos crimes. Vemos na mídia. E não querem. Ora, falta humildade. Então significa que está acima de Deus. Ninguém está acima de Jesus. Ninguém. Então eu rezo ao Senhor para que de fato a verdade venha ao nosso encontro. Jesus é a nossa verdade. Ele veio ao nosso encontro. Mas a verdade de tantas realidades. E por isso as pessoas sofrem. Sofrem. Por causa de pecados de alguns. Destrói um país. Destrói uma nação. Destrói a família. Peçamos ao Senhor que venha ao nosso encontro. Porque Ele é Rei. Mas também é Juiz. É o Juiz Eterno. Peçamos ao Senhor a sua bênção. Neste domingo de Ramos. Para que tenhamos uma santa quaresma. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu vos abençoo em nome do Pai. E eu vos abençoo em nome do Pai. Obrigado.